Rapaziada, é o seguinte, mano, no vídeo anterior eu trollei essa Ferrari do Renato, mano, uma Ferrari Itália 458, mano, muito cara, avaliada de mais de 2 milhões e meio de reais, e mano, olha só o que eu fiz com ela. Rapaziada, vocês viram, eu peguei vários adesivos e colei nessa Ferrari aqui, e meu amigo, mano, o Renato Garcia, ele acabou de fazer uma tatuagem, ele tá meio doente, tá ligado? Ele falou que tava meio com febre, que ficou muito tempo fazendo tatuagem, e não tá bem, então eu escolhi um péssimo dia pra fazer essa trollagem, e agora a gente vai pegar a reação dele. Sinceramente, eu tô com muito medo da reação dele, porque eu acho que ele vai odiar, e ainda por cima ele não tá no clima de trollagem, ele tá doente. Pô, ele tá sentindo dor, e aí ele tá irritado. É, eu vou ter que animar o bicho, eu vou ter que deixar o bicho na brincadeira. Fala que é um presente novo, rapaziada. Que, manequinho? Que, manequinho? Que, manequinho? Mano, eu vou ter que animar o bicho, mano, se não... Tem que falar que é uma coisa nova pro Ferrari, que você deu um presente pra ele. Uuu, igual criança. É, é, é. Tem que tratar o bicho em casa. É só falar isso. É só falar. Felipe, você acha que ele vai matar ou não? Ai, eu juro. Mano, ele tá por aqui. Japonês. Mano do céu. Rapaziada, onde que tá o Renato, mano? Ó, o Renato tá na agência. Ó o bicho ali. Mano, eu vou chegar... Vou chegar de boa no bicho. Duvida. Vou chegar... Eu vou chegar... Ó. Ó lá, ele, ó. Ó lá, ele, ó. Ó lá, ele, ó. Ó lá, ele, ó. Ó lá, o bicho tá bem ali, ó. Ó lá. Ó. Tá ligado, né? O que você tá com a gangue atrás de você, mano? Ó, isso aqui são meus recrutas, né? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Te comprei... Mano, agora eu tô com a gangue. Esse sonoro, meu, ó. Mano. Que tinha dólar pra gente. Ó, de verdade. Eu tô com um presente pra dar pra você. É, se o meu amigo vai ficar no bicho, aí já... Presta muita palavra. Já muda... A outra começou a ganhar pouco dinheiro, aí já... Já encaixou. Já encaixou, aí vai indo. É assim, mas você ficar... Começar a ter mais dinheiro, aí vai encaixar um quarto. E... Olha aqui, ó, meu. Não vale de nada mais. Não, só tá em lá com a bota dele. Não, não, não. É, ele só tá aqui como assessor pessoal, assim, ó. Tá, vamos lá, meu presente. Mano, eu te comp... Ih, começou. Mano, de verdade mesmo, Renato. Eu tô todo óleo, mano. Eu vou até tampar seu olho. Porque a surpresa vai ser tanto que eu tô com medo de você, tipo assim, desmaiar. Não, não. Não, de verdade. Você tá bem hoje? Não, mano. Psicologicamente, emocionalmente. Você tá feliz? Tipo, mano, eu tô sentindo você com uma áurea boa. Não. Eu tô sentindo você, tipo, bem. Não, eu não vou mentir. Eu tô malzão. Segura aqui a algum dos cameramentos, por favor. Ó, eu acho que eu devo ter tido uma febre de uns 41. Um grau, né? Mano, eu te comprei uma coisa que você vai, tipo, falar, caramba, mano. Ainda bem que você me deu. Eu precisava. Não, não. Tipo, eu acho que sua áurea vai, mano, aumentar, tipo, sua energia vai subir. Acho que, mano, a vontade de viver acelerando mais a sua Ferrari, Itália 458. Mano, vai ser, tipo, um estouro, sabe? Você vai ficar bem. Não sei. Eu acho que sim, mano. Não tô com vontade de andar de carro hoje. Mano, eu acho que você vai querer andar. Ela tava, tipo, abandonada, tipo, embaixo da carro, pegando poeira. Na hora que você olhar, mano, você vai falar, caramba, mano. Você é foda, Léo. Surpresa! Mano, olha só a sua nova Ferrari, mano. Mano, olha isso. Personalização de gatos. Nossa, economizou o adesivo ainda, hein, Dorianas? Feito tão mais legal. É que ele coloca o Super Bounder. Ah, só ver esse, então. Mano, justo. Fé. Nossa, tipo esse mercado lindo, né? Mano, olha só o Dagão. É igualzinho o seu trig na perna. Ele é, tipo, é pra você. Ó, tem um que você vai gostar bastante também, que é uma frase aqui, ó. Olha lá, olha lá. Essa frase aqui, ó. Não é uma frase. Não é uma frase. Não é uma frase. E aí, o que é isso? Esse você tem que deixar, mano. É, isso daí é o brabo. Eu tô tentando, eu conto uma frase pra mim, não me falo sobre isso aqui. Humildade. Eu não vou falar nada. Ó, eu posso falar mesmo, meu Deus? Eu quero manter a minha... Eu posso falar... Eu quero manter a minha dignidade no meu canal. Eu posso falar? Não, não. Eu vi no Mercado Livre e tava humildade. Aí eu comprei. Na hora que chegou, eu colei, eu falei. Nossa frase não faz pouco sentido. Não te faz melhor que ninguém. Humildade não te faz melhor que ninguém. Sendo que faz, né? Não te faz sentido, foi isso. É verdade. Eu colei e... O Janet até leu ela. Eu não li também. Você gostou? Ah, mano. Mano, eu acho que você tem que dar uma voltinha no carro. Você tem que ter que subir pegado num dia melhor, tá ligado? Ah, mas eu achei que isso ia legal o seu dia. Você tava num dia triste. Eu falei, nossa, mano, Renato, daí vem o carro e vai falar. Nossa, mano, vou dar uma volta no carro, porque faz a maior cota que eu não ando e tal. Eu vou curtir o carro, porque, mano, dragão. Tá ligado? Tá ligado? Não, 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 não. Não foi? Não, dragão. Massa, dragão. É igual o desenho da sua perna. Você não quer... Não, não tem dragão na minha perna. Entra lá naquele lado, eu dirijo pra você. Não, mas não comei nem a pau. Dragão, mano. É dois e meio, né, não tem seguro. Tá bonitinho aqui. Mas tem um dragão de cada lado. Sabe a Blaze? Hum. A gente apresenta a Blaze, que é o jogo da roleta. É só o balnele, hein? Entendeu? Esse é balnele. Eu sou, vixi. O problema é o quê? Se você acerta, você gosta de estar na garagem de novo. Você perde, meu amigo. Você perdeu tudo. É, perdeu tudo. É, tipo isso. Mano, mas ultimamente eu tô bem ganhando. Você quer que eu vou? Tá bem legal aqui. Tipo, tá bacana. Você vai dar só no carro, então? Legal, porque não dá nem pra abrir essa porta. Muito bom. Ah, eu vou dar essa porta. É, não dá nem pra abrir a porta. É, olha o que isso. É tão profissional. Ó, vai estragar. Olha isso. É, anda, está estragando. O coronel já foi bom. Já. Você dá uma ficando nessa cobra. O coronel ficou todo, tá? Viu? O plantelinho. E dá pra ver que ele é um coronel? Porque tá tudo sujo a Ferrari, ó. E não tirou. É, porque a Ferrari tava suja, né? É, com panelinho, você não anda. Tá vendo? Tá vendo? Gostou do seu carro, mano? Eu achei legal. Tipo, eu deixaria. Você deixaria pra um dia? Dois? Uma semana? Tipo, mano, acabei de pôr. Não, mas por que você não avisou aqui? Eu tinha deixado isso aqui. É, então. É, porque você... Não sabia que ia querer. Pega uma... Pega uma... Corta aqui, mano. Pega um estilete lá, cara. Cadê os produtos? Eu não trouxe nenhum equipamento. Ah, Renato! Aqui, ó. Deixa aqui, ó. Aqui. Abre a porta aqui agora. Fala aqui pra dentro. Zero. Ó, prendeu mesmo, hein? Aí, ó. Coronel de envelopamentos. Tá ligado? Gostou? Mano, eu vou deixar uma semana assim. É mesmo? Mentira. É, porque eu não vou andar nem a minha semana. A hora que você arrancar, vai ficar a marca dele. Basta de sol. Será? Gosto de sol. Sério? Óbvio. Talvez esse cara não vai ficar com essa marca. Ué. Você não falou nada? O senhor vai plantar ali inteiro. Não fica, né, burro? Pare de ser burro. Pra que me chamar de burro? Tô tão doente. Tá bom, desculpa, Renato. Você fez tatuagem. Não é isso. Os caras acham que eu tô mal com a data tuba. Não é isso, cara. Você gostou do carro? Eu tô sentindo que você... Não, do carro. Eu gostei. Então dá uma roda pra não ir ver, então, na rua. Do outro ver. A gente não precisa de tanto. Precisa. Mano, eu acho que eu vou com você. Uma roda. Não, não, não. Eu vou até arrancar aqueles carros pra você já sair logo, então. É. É, fica, fica mesmo. Precisa mesmo? Mano, eu acho que seria legal, mano, a reação das pessoas, mano. Uma Ferrari. Que isso é o seu? Você viu que o MC Real, mano, comprou uma igual a sua? Eu tenho certeza que isso é o seu. É três horas da tarde, não tem ninguém na cidade. Mano, tem muito. O MC Real, mano, mandou um ADM pra mim e falou assim, ô, ficou muito massa a Ferrari do Renato. Faz da minha também? Aí, ao invés de eu colocar um dragão do dele, eu vou colocar um... Tem que ser, né, Vi? Tubarão. Tubarão. Sim, amor. Falco. Mano, eu vou colocar no carro do falcão também. Vou colocar um falcão. Só vocês têm chave. O que é esse é chave? Olha lá. É, você quebrou também. Nossa, Renato, pelo amor de Deus, você não sabe o que é o serviço mal feito aqui, hein? Olha, vou falar uma coisa pra você, Renato. Você não pode ficar mexendo com as coisas. Essa parte aqui, ó, a gente coloca o de sainha aqui, ó. Ponto de cada lado. Então, fitinha pra não ficar penso. Bora, rapaziada, então. Dá uma voltinha na Ferrari na rua. Mano, que você tá doido. Chama, filho. Olha isso. Mano do céu. Mano, vai causar demais essa Ferrari aqui. Você tá maluco, pai. Meu Deus. Tá feliz? Ah, mano, tá muito legal, velho. Eu louco, como é que não? Mano, vai ser a Ferrari mais exclusiva que esse mundo já viu. Não, eu não vejo que essas histórias nem podem deixar eu feliz. Sabe que não é, não é, pô, tá bom? Eu tô fazendo, pode te deixar feliz, porque não é pra mim isso aqui não, de verdade mesmo. Eu gostei, mano. Eu gostei, tipo, por você. Tipo, se eu tivesse uma Ferrari. Mano, 458, Itália. Tá ligado? Eu acho que eu queria ter um cara que tivesse, tipo, colocado um adesivo na minha Ferrari. Não. Não. Não? Não. Não, tá bom. Rapaziadinha. Mano, vocês tão vendo a Ferrari aí por fora como que tá. Mano, chama, cara, deve tá muito massa. Olha isso. Nossa, mano, chamando atenção. Olha aí, ó, viu? O cara falou. Aham. O cara veio. Uou! Nossa, mano, esse cara é mito. Mano, o cara mito. Olha, ó, o cara é mulher de moto. Falou, nossa, nunca vi uma Ferrari desse jeito. Não é boa, não, né? Mano, o Renato tá amando, gente. Ele falou pra mim, quem falou. Mano, eu nunca sonhei com a Ferrari, tinha dois da grão. Mano, muito massa. Eu vou montar esse cara aqui, ó. Ele é legal. Mas nem deu adesivo, mas é um piquinho, ok? Então economizou. Economizou tanto a adesiva lá. Pô, o bagulho ficou legal, hein? Pô, o dragão tá tipo assim, ó. Chama. Olha lá. Ó, cola aqui. Ó. Essa flotagem aí do dragão, você gostou? Gostou do dragão na porta aí? Coloquei minha sogra. Ah, olha lá. Você vê, ele gostou, mano? Todo mundo gosta da grão. Colou, aí sim, hein? Que lixo. Mano, relaxa. Olha. Não consigo sentar direito, mano. A parte dele fica levantada. Tem que sentar aqui, mano? Vamos achar um pouquinho mais. Mas o problema é o atleto da água. Ah, entendi. Mano, essa Ferrari ficou muito mais legal do que já era. Eu sei que o Renato lá no fundo, ele tá falando, nossa, mano, que louca. Ah, não. Não, realmente não, eu não falaria. Isso é o Renato. É que você comprou os adesivos bem, eu tô amassado, né? O logo, o esparco e tal. O do Renan. Você poderia ter, o do Renan se fez legal. É porque o do Renan, eu coloquei... O dinheiro pra comprar no livro? Não, é porque eu comprei muita coisa. Aí, eu pio um monte de adesivo, eu coloquei tudo no caldo do Renan. Eu pensei que tinha sobrado muito. Mas só sobrou isso. Ah, mas o resto... É, a sobra. Mas foi legal, você tá legal. Não. Vamos lá. Vamos lá. Isso pode te fazer feliz, meu amigo. Vamos lá. Mas eu acho que poderia ter grudado mais bem a ver, mas tá bom. Eu acho que ficou muito legal. É. Mano, olha de fora, gente. O GTR vai ser... Olha de fora, olha esse de... Mano, olha o tagão passando. Olha isso. Gente do céu. Mano. Fora do comum. Diferente dos iguais, né? No GTR Preto, você poderia ter feito... Sabe o preto, GTR Preto? Sei. Não tem o do Brian? E azul ou branco? Sim. É que o coronado tá mais preguiçoso que... Não, o coronado também, né? Por que você não abre uma câmera bem contadora aí de novo? Eu vou abrir o... Vou arrotar a vaga, porque o coronado tá... Se não for falar de Porsche, nem vai entrar lá. Olha lá. Só gosta de entrar aí, ele tá reclamando aí no nome de Porsche, ó. Ah, nada. Só for ele. Todo preto, custo de qualquer coisa do Brian, é branco. Ah, isso é o VG Galvara. Colocou uma foda... Um... Um negócio assim? Um dragão desse tamanzinho, antes que tu busque papo. Legal. Não, maravilhoso. Não, maravilhoso. Parabéns. A preguiça é... É a dona mesmo. Mas fica como é de fazer uma coisa muito radical e... Ah, que bom que você não mexeu. E você não gostar, mas pelo menos você gostou. Tipo, um pouquinho. É, vou ter mais fácil pra tirar. Você quer que eu passe uma coisa mágica, álcool, mais coisa? Não, pro GTR é um bagulho legal. A Ferrari não... Eu vou tirar tudo, Léo. Agora por que você não faz algo pra ficar? Mal, algo pra ficar. Putz, mano. Eu vou fazer algo pra ficar, então. Mano, vocês vão ver o que eu vou fazer. Mano, eu já tenho em mente o que eu vou fazer. Você vai gostar. Agora, na Ferrari, nada eu vou gostar que vai ficar. Porque, ó, o Coronado já plantou de rosa, eu tirei. Colocou fibra de carbono, eu tirei. Vai qualquer coisa que eu vou tirar, vai qualquer... Vai ficar nessa. Ah, não, mas o mais legal... Vai chegar uma hora que eu vou saber que na Ferrari eu vou vir até as costas. Por que eu... Você não liga? Não ligo, mano. Faz um bagulho massa. Tá, eu vou fazer um bagulho... Nossa, eu faço algo legal pra todo mundo. Faço as merdinhas aqui, pra um bagulho... Tá ligado? Nossa, isso. Ela é inteira de rosa. Cara, eu vou tirar, eu não vou nem ligar. Vai perder tempo, dinheiro. Eu vou virar as costas. Não, eu vou fazer um bagulho massa. Eu não vou ficar bravo, mano, juro. Ah, mas... Mano, e outra, você tem que pensar. Quando você mexe nesse carro, é um cassino, meu amigo. É um cassino? É. Ah, que... Epa! E aí, nós tá falando de 100 mil pra esse tempo. É, eu falei pro Coronado tirar a linha na hora de mexer pra espatular. E não, do jeito que ele bateu ali, ó... Quem manda esse carro pra lavar é meu pai, né, o Sol de Tandera. O Elton. O Elton, ele vê defeito até onde não tem. Eu tô ligado. Gente, então é isso. Mano... Qual é o algo legal pra ficar? Vou fazer algo legal pra ficar. Do GTR preto. Do GTR e do Brian. Não, do preto. Não tem como fazer nada no Brian. Ah... Ah, não, mexe na culé, ó. Ah, não, viado. Vamos botar pra ferrar. É brincadeira. Mano, alguma coisa muito da hora no GTR preto, eu vou fazer alguma coisa pra ficar, você vai ver. Ah, não. Já tem... Não, eu vou fazer pra ficar, alguma coisa da hora. De verdade, não. Certeza? De verdade. Você vai mexer no 34, 10. Não, no 34 não, no preto, no preto. Vamos botar pra casa. Eu tô falando bem sério, meu irmão. Não, vamos botar pra casa. Eu acho que chegou no momento, né? Gente, então é isso. Partiu pra casa. Mano, como vocês viram, mano, a própria expressão do Renato, ele gostou muito. Ele falou que, mano, continua fazendo, eu vou deixar. E, mano, é isso que importa, tá ligado? Fazendo nossos amigos felizes. Não importa o quanto de dinheiro você gaste, porque a humildade, a humildade, mano, é um... Não te torna de frente de ninguém. De ninguém. Mas te faz de frente de todos. Pois é, né? Mas te faz melhor que ninguém. Mas te faz de frente de todos. Fala no prazer aqui, você tá doido. Mano, vamos pra casa que... Tá ligado, né? Andando com a ferrada na rocha, que vocês gostaram demais aí. O bicho ficou muito satisfeito, gostou demais. Você tá doido. Bora, então. Ô, rapaziadinha, chegamos em casa. Mano, olha só, mano. Isso aqui ficou sensacional. Sensacional, eu não tenho o que falar de um carro desse. Ficou incrível. Mano, diferente dos iguais. Essa é a palavra certa. Ainda bem que meu amigo Renato Garcia amou. E ele falou que vai deixar por mais um tempinho. E ele falou que gostou. Tô louco, hein? Ô, andando ficou legal? Tô louco pra caralho. Vou colocar as tênquezinhas. E aí, gostou? Ficou pra piscina. E aí, ó. Bom, rapaziada, vamos guardar agora a Ferrari também. Mano, ele não gostou nada, nada. O que ele falou pra mim? Que ele quer que faça alguma coisa que deva ficar na Ferrari, mano. Eu sabia que ele não ia deixar por lá. Eu sabia que ele ia levar uma Ferrari para inteiro digital. Guardadinha. Vezinho. Guardadinha. Vou deixar os vidros aqui. Não sei nem se eu nem mexer nessa ferrada, pra vocês terem ideia. Tchau. Olha o dono daquele. Acho que é isso, né? Passa pro ar. Mano, agora eu vou fazer o seguinte. Ele falou que ia tirar. Mas eu... Eu não vou tirar, não. Vocês vão tirar? Eu não, deixa aí. Eu também não vou tirar, não. Mano, se ele quiser pegar a capa dele, tá ali. A chave dele tá aqui. Não, deixa aí. Não tira não, mano. Ah, tá tendo que sair fácil, só. Não sai, não. Ele tira, então. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. O Renato odiou a trollagem com a Ferrari, até porque, mano, ninguém mexe numa Ferrari, tá ligado? É uma Ferrari. Você não tem que ficar plotando, colocando adesivo. Uma hora eu vou acertar um adesivo, rapaziada, que a pessoa vai deixar. Uma hora. Mas a Ferrari eu já sabia que ele ia tirar. Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, mano. Uma trollagem nervosa na perda do Renato. Ele não gostou, eu já sabia disso. Mas o mais importante é que ele não ficou tão bravo. Até porque ele tava meio doentinho, vocês viram, né? Mas é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.